Puro! 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 Só isso, Sr. Domingo É só bom ser grande nessas horas Estou ligando na frente Meu braço já tá doendo. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?